Inconformados com a falta de medicamentos e materiais de uso contínuo nos centros de saúde ontem seis cadeirantes, entre eles Luiz Cláudio, vice-presidente da Uniforças Associação de Pessoas com Necessidades Especiais estiveram na Câmara Municipal de Marabá com a finalidade de obter uma resposta sobre o problema ocorrido desde a gestão passada no município Durante a sessão os cadeirantes foram convidados a esclarecer maiores detalhes sobre a situação Está finando o mês de março e nada de medicamento e nenhum uso contínuo para nós Então eu estou aqui com um ofício, que a juíza está assinada pela juíza Aí como a gente, eu vou impedir a força de vocês aqui, que não quero entrar com isso aqui lá pelo fórum para não estar prejudicando o secretário de saúde Mas é que dizem que eu só vou lá só para estar documentando a vida dos secretários Então eu estou aqui para ver o que podem fazer por nós Representando a Secretaria de Saúde, as falas dos cadeirantes foram acompanhadas por Simone Salame que ao fazer uso da tribuna tentou esclarecer a atual situação do município É o maior carregado hoje que a Secretaria Municipal de Saúde tem para dispensar Isso é humanamente impossível para qualquer gestão Então só para vocês terem uma noção do desastre que foram esses quatro anos que não tem quem ter conta, não tem quem ter conta de manter um sistema desses Já estamos trabalhando em cima disso, vamos criar o departamento de assistência farmacêutica para a dispensação desses medicamentos da melhor maneira e justa possível Durante o momento em que fez uso da tribuna, Simone também esclareceu que houve falta de comunicação entre o município e os cadeirantes Em um posto de saúde da cidade, muitos medicamentos tiveram como destino o lixo porque venceram e não chegaram ao destino correto Foi jogado fora material de cadeirantes porque não foram buscados Aí também eu me pergunto, a gente tem que ser como responsável Eu acho que a responsabilidade é do município, óbvio Mas a pessoa que tem para pegar o material, ela é como responsável de estar pegando o material Então foram jogados fora alguns produtos lá do Jair Vim A situação que fez a vereadora Wanda Américo contestar Esperamos que a Secretaria cumpra, que não faça igual antigamente Porque eles passaram os quatro anos do Malmino vindo a esta casa toda semana ali Toda semana eles vinham aqui E toda semana a medicação ia chegar, alguém ia comprar Estava comprando, estava licitando, estava chegando E chegou o final do mandato e nunca chegou essa medicação Outra questão que os cadeirantes aproveitaram para reivindicar desrespeito à acessibilidade no município Sobre o transporte, sobre o nosso direito de ir e vir Que não vou falar a população, vou falar os empresários daqui de Marabá Não querem dar para a gente, as empresas de ônibus, o medicamento, a Secretaria de Saúde Para o Uniforças, a expectativa é que dessa vez suas reivindicações sejam de fato atendidas Eu vou poder dizer depois de ver se eles vão cumprir o que eles estão me falando aqui Que aí eu vou dar uma avaliação, dizer assim Poxa, a gente foi lá, reivindicou e eles estão realmente cumprindo com a palavra deles Igualmente eles estão falando o que vão fazer E aí